Vários telespectadores, entre eles a Fátima de Carvalho de Santos e o Sidney de Rio das Pedras, São Paulo, perguntam como você consegue coordenar essa vida de mãe, como você consegue coordenar as atividades profissionais com a maternidade. É difícil ser mãe atriz, sabe? Muito difícil. Porque a vida de um ator, assim, é muito desregrada. Você tem períodos que você tem todo o tempo do mundo para ficar com o seu filho e, por exemplo, esse último período de ensaios da peça, assim, é uma dedicação total. E a gente ainda produzia a peça, eu e o Nanine, então você te toma mais tempo ainda. Então eu acordava e ia para o teatro para ensaiar e saía do teatro duas, três horas da manhã, ia para casa dormir, acordava. Então mal via minha filha nesses últimos dias.